. . . . . Vila Prudente, TGT, Galo Doido, L1, Fanvelinha, Futebol Clube O time independente que vê de perto as batalhas Calando a boca de quem desacreditava Supera a dificuldade, enfrenta as duas varrelas Favelinha, Galo Doido, Nossa, de brincadeira Corsoando a camisa, quem veste ela não larga Não abandona e nunca amarela Nossa torcida é fogo em brasa que dominou A quebrada que respira, molecada e contagia a favela Ficou um, bicou dois, tocou, correu, recebeu Tiro o goleiro da jogada, vai marcar o seu Aqui marca da loucura, favelinha é o som Escrema essa estrutura quando grita Favelinha que joga, manda vingalo doido Todos param e notam, favelinha campeão de novo Favelinha que joga, manda vingalo doido Todos param e notam, favelinha campeão de novo O time independente que vê de perto as batalhas Calando a boca de quem desacreditava Supera dificuldade, enfrenta duas barreiras Favelinha, galo doido, nossa, de brincadeira Corsoando a camisa, quem veste ela não larga Não abandona e nunca amarela Nossa torcida é fogo em brasa que dominou A quebrada que respira, molecada e contagia a favela Ficou um, bicou dois, tocou, correu, recebeu Tira o goleiro da jogada, vai marcar o seu Aqui marca da loucura, favelinha é o som Escrema essa estrutura quando grita Favelinha que joga, manda vingalo doido Todos param e notam, favelinha campeão de novo Favelinha que joga, manda vingalo doido Todos param e notam, favelinha campeão de novo Campeão de novo